Fala galera, eu sou o Koja e eu vou mostrar pra vocês aí como fazer a conquista e pegar a marionete macabra agora no dia dos mortos aqui no Koja no WoW. Então pessoas, é o seguinte, pra você fazer a conquista da marionete macabra, você vai precisar de ter a receita pro pão dos mortos, vai precisar ter um cravo defunto laranja ou esse buquê de cravos defunto laranja, um leite e uma farinha simples, tá? Então primeira coisa, pra você fazer a conquista, pra você fazer a conquista, um morto muito louco, você tem que chegar aqui ó, na Katrina e só da barra dance. Aí você vai começar a dançar com ela e vai completar a conquista. Muito simples, né? Ó, você vira também um morto aqui, muito louco, tá? E aí depois você aprende aqui como fazer o pãozinho. Pra você fazer esse pãozinho, você precisa desse fogo aqui ó, azulzinho, tá? Então como eu já aprendi, eu vou lá. Pão dos mortos. Vou fazer. Você guarda esse pão aqui na sua mochila, certo? Aí você pode usar esse cravo defunto laranja em qualquer lugar de cemitério. Vão aparecer os mortos. Quando o morto aparecer, ele vai te dar uma quest. Essa quest ele pede um pão. Então você aceita. Entrega. E a mascotezinha vai aparecer aqui pra você. Ela aparece como verde, tá? Ela é incomum. Eu já transformei a minha pra rara. Como? Eu preciso ter uma pedrinha dessa aqui ó, dos mortos-vivos. Então eu vou aprender. Aí eu evoco ela. Seleciono. Clico com o botão direito. Segunda aqui ó. Bonitinha aqui ó, pra vocês verem ó. Certo? Bem pessoal, espalhem aí o guia, passa pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Participa do cojanuo.com.br. Vem ver aí outros vídeos que eu tenho de pontos de conquista. Eu espero poder ter ajudado. Até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí